Hi guys! How are you today? Today we are going to talk about months of the year. The months of the year. Hoje a gente vai falar sobre os meses do ano, ok? Dá uma olhadinha aqui então e repete comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Gostou? Dá um like! Um beijo!